Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e hoje a gente continua com Final Fantasy 7 Remake no PS4, jogando no meu PS4 FET. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botãozinho vermelho e já se inscreva. Bora lá galera, a gente parou aqui no meio do gerador, do negócio, do maco, do tudo aqui. Mas vamos continuar. Lembrando pessoal, que tá rolando uma vaquinha pra comprar uma placa de captura delgato. O link tá aqui na descrição, qualquer valor que você doe, você concorre a 5 mil reais pelo vaquinha mesmo. Bora lá, vai ter live especial de 8 horas quando a gente atingir a meta. Eu já nem lembro pra onde eu tenho que ir, tinha uma matéria ali, tem coisa pra cá, tem coisa pra lá, vamos dar uma olhadinha. Lembrando que tem live aqui no YouTube toda sexta e sábado a partir das 3 horas da tarde. E lá na roxinha também, as 3 horas da tarde de terça e quinta. Encontro vocês lá galera, bora lá. Vai que nem o creódeão, vai com um cuidadinho, mas vai. Cadê o cardzinho? Será que a gente consegue pra lá pegar uma coisa? Ah, isso aqui era uma das matérias né cara, a gente não consegue ali por trás. Não. Queria pegar essa matériazinha. Ô moço, a gente já vai ter que descer viu, desculpa. O trabalho que eu tô dando. E se você puder deixar um like no vídeo, já fico super agradecido também, beleza galera? Espero que vocês estejam curtindo, eu tô gostando demais de fazer essa série. Pena que o crowdão é meio cagão assim, ele não dá um polinho do Shigraya. Mas né, essa tabuinha não passa muita confiança né. Coceirinha. Bom, tamo no H. Ah, tá, o objetivo tá pra lá. Mas tem esse... A gente já apertou aqui? Apertou. Tá, beleza. Eu tinha esquecido disso rapaz. Eu sou esquecido mesmo. Eu foco numa coisa, esqueço da outra e assim né. Ah... O que que tem aqui velho? Tá fazendo um barulho esquisito. Esse negocinho tá aceso por quê? O que que é esse barulho esquisito? Tem bicho ali né. Onde tem bicho? Ai credo. Não tô achando os bichos. Ali ele não consegue pular, cara. Ô Claudião, se já foi melhor hein. Ai, ai, ai. Ai moço. Eu acho que a gente já... Vão dar analisada né. Analisadinha. Que o tiozinho pede, senão ele fica bravinho. Tem insetos grandes que gostam de lugares escuros e confinados. Geralmente vistos em túneis e blá blá blá. A gente já viu isso aqui. Então... É só pro tiozinho ficar lá contente e sorridente. E dar umas matérias pra nós. Claudião já tá tomando tanto assim, Claudião? Vai com calma velho. Segura onda aí. Você já foi. Ah, aí. Muito obrigado Tifa. No final do negócio que você vem. Nossa, cara. Por que eu tô apanhando tanto desse bicho? Tá louco. Aí. Você também. Olha isso, cara. E eu não tô usando as imagens por quê? Aí. Falou. Não. Errei. Cego pra caramba. Falou, meu filho. Muito obrigado. Valeu pela XP e pelos itenzinhos. Tem alguma coisinha por aqui? Não, né? Tem nada aqui. Só teve bicho e... E essas teias esquisitas. Aqui é um elevador? Alguma coisa assim, não? O barretão tá perdido tanto quanto eu. Vamos dar uma magia aqui. Não, não vou. Vou usar item, velho. Vou usar essa poçãozinha aqui. E como ela é malentinha... E mais uma. Pronto. Tá todo mundo muito bonito. Sim, mas deixa eu... Deixa eu... Deixa eu ver se tem baú. Deixa eu ver se tem baú. Certeza que esconderam alguma coisa em nós aqui. Ah lá. Não falei? É, é sempre assim. Pufo de pena de Fênix. Uhul. Vamos segurar pra baixar o negocinho. Achei uma primeira? Yeah. Apagou a luz. Beleza. Só que agora acho que soou um alarmezinho. Agora vai ser fácil. Eu falei pra destruir isso antes. Não precisa de freio, Joe. Um pouco de mechs rostos não vai nos manter a reação. É isso aí, barretão. Mostra que essa metralhadora é melhor que a deles. Vai. Intruders detectam. Engageando as medidas de saúde. Não? Ativa não. Vai retom. Aê. Mostra lá pra galera. Isso. A galera tá assistindo. Precisa ver. E por que você mudou? Opa! Já foi aí? Ah, que delícia. Tem mais coisa? Não. Não. Se apertar alguma coisa, dá alguma coisa. Ah lá, rapaz. Oh, tecnologia do futuro. Obrigado. Eu tenho anos de experiência em alinhar a passarela. Um monte de caixa e nada. Oh, Sperdenikis. Você tá de sacanagem. Tá, então vai lá. Nossa. Não. Não, pera aí. Rapaz. Vai, Claudião. Cuida do negócio aí. Vai que o Barreto tá segurando a onda. Habilidade, um pele de aço pra proteger. E um disparo focado lá no tiozinho também. Aê. Ah, alô. Valeu. Ixi, Maria. Agora tem uns tiozinhos ali nervosos também. Nossa. Disparo focado. Vamos usar a coisa com o Claudius também. Vamos analisar. Porque ele tem que fazer essas coisinhas. Vamos lá. Criaturas aquáticas que preferem ambientes escuros e úmidos. E se alimentam do sangue e de seres vivos. Detectam a presa a partir de vibrações e mudanças de temperatura. Essas criaturas começam a girar quando são interrompidas. Durante o giro, repelem ataques corpo a corpo. Então use ataques a longa distância. Igual Barrete. Faça com que parem de girar para deixá-los suscetíveis ao atordoamento. Ponto fraco, gelo e as coisas que ele droga. Par de girar. É o cavalo marinho, velho. Não é peão da casa própria. Opa. Aí, ó. Mata o pirocóptero aqui, ó. Dê-me a sua melhor chance. Não, mas... Ô Barreton, você precisa mirar, velho. Saca em mim! Estou abaixo, assalto! Traga-lo! É que eu tava com a mira zoadona. Uh! O Barreton vai precisar de... Não. Vamos ir, tem zítio. Nossa, vamos gastar essas poçõezinhas aqui. Poção. Barrete. E... Uma poção nativa, né? Coitadinha. Coitadinha nativa. E no Craudão, pra ele não ficar acendendo... Assim, que a gente não gosta dele. Isso, Craudão. Toma vitamina. E... Pra onde a gente tava indo, eu amo. E aí, esqueci. Ah... A gente passou por essa passarela. Ou pela outra. Eu tô confuso, mas acho que... A gente tinha passado por aqui, ó. Peraí que tem coisa perto aqui. Não passa aqui, né, Craudão? Não dá pra segurar na cordinha ali. O Barreton poderia pegar ele pela cinturinha e jogar do outro lado. Hum... Balé clássico contemporâneo. Vamos ver se tem baú? Vamos pro lado de cá. Não tem. Todo mundo pro lado de cá. Todo mundo pro lado de lá. E também não tem. Tem umas barras aqui, ó. Produção de aço. Dá pra vir uma siderúrgicazinha. De boa. Ó lá. Vamos segurar. Já tava segurando, moço. Aí. Aí, Craudão. Anos de treinamento pra apertar botão. E puxar a alavanquinha. E é isso aí. Nossa senhora. Não pula aquele espacinho, mas desce a escada que é uma beleza, né? Hã? Você quer ver eles em algum momento? Eu posso te mostrar. Nós vamos ver eles agora, se nós falamos. Se você deixar o like, eles vão contar a verdade. E descemos. Descemos porque... Opa. Vai, Barrete. É com você mesmo. Vai. Não, Barrete. Opa. Aí. Caralho, esses tiozinhos tem... Sem vir, hein? Aí, Barretão. Pé de aço? Não. Esparo focado. E vamos... Vamos aí. Ah, não. Não deu. Já foi... Velocidade 2 já. Opa. Aqui. Aí, tio. Aí. Ah, não foi. Não foi ainda. Ô, Tifa. Você podia dar umas bicudinhas ali, né? Aí, muito obrigado. E agora o outro tiozinho. Disparo focado e... Pronto. E os dois ali só... Só olhando. Só esperando dar um... Ver o que vai acontecer. É isso aí. Vamos subir aqui pra ver se tem alguma coisa importante. Ver se tem uma coisa bonita. Não parece ter nada aqui, né? Eu acho que isso já era de algum outro lugar. Burro! Eu não tenho... Noção nenhuma de localização. Aí. Aqui não dá pra pular. Subiu ali, então tem que ir pra cá, é isso? Vai ter tiozinho aqui? Ah, tá. Muito obrigado. Peraí. Tô perdido. Seria pra lá? Ai, meu Deus do céu. José. Não. Desculpa, viu, pessoal? Eu sou perdidinho mesmo. Ai. Será que é pra cá? Tomara que seja pra cá. Ó, aquela bugada de novo. Teleporte do... Do barré. Não. Ai, desculpa, gente. É que eu tô perdidinho. E daí eu fico nervosinho. Vai, aperta de novo. Vai, Claudião. Eu não tô entendendo pra onde eu tenho que ir. Preciso dar mais no mapa, né? Esse geralmente ajuda a usar o mapa. Então, gente. Tá calor, né? Esse tempo aí tá muito louco. Chove, depois faz sol. É uma loucura mesmo. Então, é isso aí, viu? A gente se vê aí no condomínio. Até mais tarde. Só que não. Tá ali. Então vamos reto pra cá. Facilita, né? Quando usa o mapa de maneira inteligente. Vamos apertar alguma coisinha aqui ou... Tá ainda farta a coisa. Ah, mas você vai me deixar rodando igual o pião da casa própria aqui? Nas coisas? Cara, eu tô confusinho. Lâmpada solar 3. Ah, tá. Então, é reto pra cá. Volta pra lá. Agora, Tifa, você não vai falar que a gente tá... Ih, tá voltando. Agora deu certo, né? É o fantasma do barreto. É difícil, né? Esse governo, os impostos... É uma coisa de louco, né? Tá, vamos usar mais um mapinha aí. Tem coisa ali? Não, não tem coisa ali. Aqui vai ter taretas, né? Aqui tem que ter uma taretinha. Tem que ter um baúzinho assim de graça? É nóis. Muito obrigado, moço. Tá, dá pra descer ali e dá pra dar uma volta aqui. Por que que dá pra dar uma volta aqui? Aqui. Vamos apertar esse botão. Parou. Parece que é uma maquininha de bichinho, sabe? Isso daí, desce aí. Termina a musiquinha, pega o bichinho. E se paga 300, conta num bicho de pelúcia que você nunca mais vai ver na vida. Vamos dar uma fuçadinha aqui. Tem umas escadinhas que a gente poderia pegar pra fazer ponte e pegar matéria, mas não. Esses personagens não pensam direito, viu? Tá. Tretinha? Tem que ter tretinha, né? Cadê? Aqui. Parece que vale a pena mais bater aqui com... Ota, Lele! Eu vou dar a habilidade de golpe triplo. Um parqueão, né? E depois uma magia de cura. Vou curar a Tifa, que ela tá precisando de energia na vida. Nossa, cara. Tchau. Vamos botar o Barret. Mudei pra outra pessoa. Aí, valeu, Tifa. Aí, valeu, Tifa. Aí. Nossa, velho. Foi delicioso ficar trocando no meio da batalha. Eu te disse. Vamos recuperar um pouquinho de vida. Barretão. Poção no Craudião. E Poção no Craudião. Short de bola. Short de bola. Vamos continuar. Vamos subir aqui. Apagar a luzinha. Galera, acho que é Natal. Estamos em Fevereiro? Março? Março, né? Perdido. Perdido na vida. Será que tem balzinho aqui? O segundo não teve. Malte, o terceiro teve, né? Comitou uma Braçadeira Encantada. Vamos ver o que a Braçadeira Encantada faz. É... Vai ver no Craudião. Braçadeira Encantada. Diminuiu a defesa física. Aumenta a defesa mágica. Vamos ver no Barret. A Cantada também faz a mesma... Acho que ele vai ter o mesmo efeito em todo mundo, né? Todo mundo vai ter o mesmo efeito. Aí vocês me cumprigam, viu? Não vai dar pra fazer essas coisas. Vai, Craudião. Sua especialidade depois de fazer Brigadeiros. E... Dar patada nos outros. Puxar a alavanquinha. É isso aí. Bora, Barretão. Bora que a gente tá fazendo uma hora extra aqui já, vai. Eu espero que a Injúria não seja nada sério. A melhor coisa que você pode fazer para speedar a sua recuperação... É para pôr a Sinra na sua estrada. Eu sei, eu sei. E a Cloud tem que covar a sua wedga também. Deixa eu só... Dar uma olhadinha aqui... Cara, porque a gente tá... Só ver se consigo achar a matéria de algum... De algum lado aqui. Chegou a descer aqui, H6. É, eu sei, moça. Mas eu só queria achar aquela matériazinha lá. Beco sem saída. Opa! Cadê? Cadê, galera? Eita, esses bichos são grandinhos, né? Vamos. Cresceu, hein? Nossa senhora, velho. Habilidade... Golpe triplo. Tô sentindo que eu vou ter que usar... Muita coisa. Nossa, magia já é de cura, né? Tifa. Habilidade... Vamos colocar a voadora. Qualquer uma, né, filha? O que você puder fazer... Já tá ótimo. Nossa senhora. A Tifa de novo, né? Já tem habilidade... Cara... Não, é... Recuperar a vida seria uma boa também. Não, é isso aí. Aí. Aí, passou pressão, barretão. Vai lá e... Manda o Gorp. E o Claudião vai na valentia, porque... Nossa, velho. Tira bastante isso aqui. Aí, atordoamento. Bora, galera. Bora. Quenta o Gorp. Isso. Vamos lá, Mayun. Acho que é melhor começar a usar um pouquinho de magia, né? Dá uma curadinha aqui, porque o negócio tá ficando feio. Nossa, que beleza. Nossa, essa porrada que eu tomei, cara. Vamos usar a cura mais, porque tá complicado. Desculpa. Vou falar. Não tô entendendo nada. Se você não tá entendendo, não se sinta... Chateado. Agora... Uh... 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 VanRet. Vai no disparo focado. E... Nossa... Vamos no... Impulso focado, cara. Você está bem. Agora você está em frente. Não há surpresas. Não há surpresas. Aqui que a gente tinha ainda para colocar. Defesa física mais 5 quando há muita vida. Geralmente eu não vi com muita vida. Ataque físico mais 6 a gente já desbloqueou. Isso aqui também. Esses negócios de quando há muita vida não me interessa muito por enquanto. Ataque mágico mais 6. Ataque mágico mais 6. Máximo de PV mais 200. Mais 5% no limite especial quando há pouca vida. Mais 50% de autocura quando há pouca vida. Ataque físico mais 8. Cara, acho que eu vou desbloquear. Ataque físico mais 8. E... Aqui o máximo de PV mais 200. Negócio é mais ataque. Beleza. Vamos ver agora a Tifa. Ou o Barrete também. Tem 11 pontinhos. Já geramos o negócio 3 aqui. Aqui a gente defesa mágica mais 4. É interessante né? Defesa. Máximo de PV. Novo espaço de matéria. Adiciona um espaço de matéria. Ou conecta dois espaços existentes. Cara. Aumenta o ataque mágico. Eu acho que defesa mágica mais 4 seria interessante. E o resto eu vou ter que esperar né? Porque sobrou 5 pontinhos só. E agora vamos dar uma olhada na Tifa. Nossa. A gente tá com... Essa aqui. Essa aqui. Nossa. Por que a gente não tá com essa arma aqui? Mostra. Por que? Olha. Aqui tem 22 de ataque mágico. E esse aqui tem 12. Mas aqui tem mais... Tem muito mais ataque de... De físico né? Vamos melhorar essa aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Com quantos pontos que a gente tem agora? 40. É. Ataque físico. Velocidade mais 3. Ataque físico. Aumentou. O que mais? Mais ataque físico. Beleza. Vamos ver o que tem aqui na outra bolinha. Mais 10% da duração de benefícios. Mais 10% eu vou atacar por trás. Mais 5% no dano de ataque. Aumento o dano causado por ataques básicos. Isso vai ajudar bastante gente. Mais 5% no dano de ataque aéreo. Não. Acho que eu não vou querer isso aqui não. Por enquanto. Ataque físico mais 8. Bora. Sem pensar muito. Ataque físico mais 8. Acho que eu... E agora sobraram 6 pontos que não vou usar. Vamos só equipar essa... Essa coisinha aqui. Matérias e equipamentos. Natifa. Vamos colocar... Açoqueira e aço. Sim. E... Vamos ver se ela vai ficar um pouco mais forte. Depois a gente... Simplesmente muda. Tá. Das matérias. Aqui ela tem matéria de chácara. Que ajuda bastante. Esquiva mortal. Se de magal. Não sei se... Sei lá. Viu. Vamos colocar uma matéria de eletricidade. E... Aqui a gente tem matéria de gelo. Beleza. Pelo menos ela fica com duas... Coisinhas aí. Cheio de bola galera. Tá encaminhando. Tá encaminhando pro meio do jogo. Olha lá. Opa. Aqui é a caixinha. Faz tanto tempo que eu não vi a caixinha. E... Aí moçada. Melhorou a coisa. Aí tira o negocinho ali com a mão. Não vai tirar? Né? Medroso. E... Bora subir essa escadinha. Porque subir essa escada queima a caloria. E a noite tem pizza. Tá. Deixa só ver alguma coisinha aqui, cara. Olha lá. Tem que ter um estilozinho ali. Vamos lá. Vamos abrigar. E aí moço. Tudo bom aí? Nossa. Pera aí. Aí. Nossa cara. Mas isso aqui. Vida pra caramba, hein? Ó, ativou, ativou forte, cara. Cuidado aí, gente. Vamos disparar o focadinho. Melhorou um pouquinho, né? Melhorou. Ah, Barretti seu lindo, cantando essa música pra mim. Desse jeito eu gamo. Desse jeito eu fico apaixonado. É que a gente precisa. Tintirim, tintim, tintim. Tá. Vamos pra cá. Cadê? É, né, gente? Tá calor, né? É, esse governo também é complicado, né? Imposto. É... A gente se vê, viu? Boa tarde. Falou. Tá chegando, José. Só espero detonar uma caixa, não típico que eu não aguento. Agora a gente vai apertar botãozinho, vai funcionar. Olha que beleza. Dá pra entrar de helicóptero na plataforma, né? Não, mas vai ter três pessoas. Espera, não tinha alguma matéria que atingiu o seu olho? Você quer ir pegar? Hum, não. Tô sem tempo, irmão. Não tem tempo. É isso aí. Na verdade, eu dei uma procurada, não achei, já desisti. Eu perguntei o que os reactores lêem. Aqui a gente vai ganhar um jogo na porrada. Um espelho da casa, mas ele pôr-te na planta. Então, esse é o cheiro. É o maco, sim. É o maco, sim. Opa! Cadê? Cadê? Cadê, gente? Cadê? Essa é a minha turno! Já. Eita, peraí, 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 peraí. Ele tava muito violentinho. Nossa! Meu Deus do céu! Peraí, 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 peraí. Item. Super poção. No Cloud. Não... Não, não, não vai morrer de полезha. Isso, super poção! Você tira apenas uma coisa com você... Ainda não! Nossa, fazendo super poção no Claudião E Barret Super poção também nele mesmo Caramba, os mísseis tiraram muito, cara Nossa, cara É você que tá atacando essas coisas aqui? Não, é ali Caramba Não tem magia de Gura Tem você mesmo, cara Vamos trocar pro Claudio Não, vai Não, o modo justo inteiro, velho Oxi Nossa, acho que impulso focado Nossa, não tira nada Cara, tô em dúvida do que fazer aqui Agora o Barret precisa Aqui Precisa usar magia de Gura Nele mesmo Porque já tá amarelinha Vamos trocar pro Claudio Não tem que manter Valência Valência Nossa, cara Tá difícil esse negócio aqui Enquanto essa tifa, cara Tipo Ô moço Você vai dar um chakra aí Você dá uma curadinha Nossa gente Que violência Aí Agora Vamos Não, aqui Aí Nossa Agora vamos ver se com a habilidade Poder mensurável Nossa Tirou muito, velho Boa, Tifa De novo Poder mensurável E gancho neles Aí Nossa, que delícia Espera que tem mais Nossa, tem mais coisa acontecendo aqui Que eu não tô nem Um chakra enquanto Claudião Você vai fazer Nossa, eu tô Tô mais perdido Vai E O que é mais Usa uma cura também na Tifa Por favor Enquanto isso A gente vai pro Barrete Nossa, achei que você tivesse já Terminado Barretão Ai Ai Que besteira Que eu fiz Escondidinho aí Cara, quanta vida tem esse negócio Vai Foi Que Tifa Oh, Tifa Tá sozinha aí Minha filha Ahm Aonde Disparo focado O Porretão Ah Ah Tirou bastante Nossa Que delícia Os veículos deveriam estar esperando por nós lá em frente. Ele provavelmente está preocupado por nós. Acesso inter-plataformas. Eu quero isso. Tifa? É nada. Só pensando sobre o próximo passo. Você não pensava que eu seria tão nervoso? Algumas coisas vão ser nervoso. Sim. Eu vou te dar uma olhada. 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 á Terrido vindo, não vá Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. O que é isso? É o que é o rosto? Esse lugar está com o Mako. Parece que nós conseguimos. Que tal o arco. Ah, essa trilha sonora linda velho, coisa mais linda que tá esse jogo, nossa senhora, Sony obrigado por liberar pelo PS Plus, ah que delícia, melhor assinatura que existe, tem que ir por aqui, e entrando pelo cano, oh louco, que da hora, bora lá titio, Tony Hawk, cara esse jogo tá muito legal cara, e realmente eles foram muito fiéis à trilha sonora do game original, geralmente o pessoal muda muito, não é tão fiel assim, principalmente a trilha sonora, bom deixa só, o barret conseguiu uma metaleadorazinha leve né, vamos melhorar ela, vamos dar uma melhorada, não peraí, vamos primeiro melhorar, porque daí melhorando ela a gente vai saber se os atributos no final das contas vão ser melhores né, mais fácil matéria, máximo de V de Lê, o barret precisa de bastante, ataque mágico, vou aumentar aqui, defesa mais 5, irmão, vamos pro próximo núcleo, vamos ver o que a gente consegue aqui, mais 10% na duração de benefício, resistência a malefícios mais 5, aumenta a resistência a efeitos negativos, mais 5% no dano de ataque, ataque básico, isso, a gente tá precisando aumentar isso aqui, menos 10% de dano físico ao se defender, vamos ver as outras coisas, tem 17 pontos aqui, ataque físico mais 6, sim, ataque mágico mais 6, defesa mais 8, nossa tem bastante coisa boa aqui hein, vamos colocar ataque mágico mais 8, melhorar os ataques dele e agora vamos comparar, vamos ver o que que vai deixar ele melhor cara, o ataque diminui um só, mas o ataque mágico aumenta 26, eu acho que essa metralhadora vai tá melhor, show de bola galera, mano que jogo delicioso de jogar, tem caixinha aqui, tá parando de ter coisa nessas caixinhas né, o jogo tá ficando sem vergonha, e abriu automático, opa, apareceu no loja de shopping, Donde tá todo mundo? Você quer dizer Shinra? Met like? Pera aí, pera aí, Ainda não tem alguma coisa, não vai zen tempo de., dá... vamos usar análise. Vamos lá Sentinelas biônicas Criadas pela divisão de PID da Shinra São equipados com inteligência artificial E servem pra vigiar os reatores de mar Não há dados táticos disponíveis Ponto fraco É isso ali que a gente tá vendo E... Tá bom Sobe pressão, já era E você também já era Já era O Baird chegou no nível 16 Vamos melhorar o Baird de novo Vamos lá Baird 6 pontinhos aqui Não, a gente precisaria de 8 né Então, tá bom Parabéns Baird, parabéns pelo Pelo seu nível Não esquece de colocar no LinkedIn Pra você ter novas oportunidades de trabalho E sucesso na carreira profissional A galera tá de olhinho ali na escada Eu tô de olho aqui no... No que pode ter aqui no final do corredor Caixinha com... Caixinha com... Nossa senhora Antídoto, frasco de nevoa, empurrante Vamos dar um ataque triplo Já que a gente tem 3 killzinhos Ai... 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 Vamos dar um ataque triplo Já que a gente tem 3 killzinhos Ai... E você também Tá... A gente perdeu um pouquinho de vida Mas não muito né Frasco de éter Cara, esse lugar tá muito show velho Opa... Olha quem tá de volta Pera aí... Hum... Tem alguém atirando nós Pera aí... Nossa, cara... Chega! Galera, segura a onda aí! Nossa! Ninguém me avisou! Nossa! Buried! Usa uma magia de cura aí, porque o negócio tá ficando feio! Vamos voltar! Vamos voltar! Caramba! Beard! Magia de cura de novo, cara! E você! Claudião! Magia de cura também! Letifa! A habilidade é usar o Chakra, porque tá todo mundo precisando já de vida! Meu Deus do céu! Nossa, velho! Olha o que aconteceu comigo! Uma super poção! Caramba! Nossa! Valentia! Eu acho que a gente precisa... Pera aí! Tem mais um tiozinho ali, ó! É esse tiozinho que tá incomodando a vida dos outros! Nossa! Não morre não, Baird! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Toma uma super poçãozinha! Claudião! Em você mesmo! E Tifa também! Nossa! Cara do céu! Não! Vai! Ai! Boa! Opa! Cara! Vamos na... Nossa! Vamos na cura de novo! E depois da cura a gente vai pra... Marte! Sofre o dano destinado ao outro! Não! Não! Pele de aço! Defendeu um pouco mais... Caramba, cara! Aí! Nenhum deles tá com... Com limite! Nossa! Baird! Vai na magia! Vai na cura! Tem você mesmo! Tifa! Pera aí! Chacra de novo! E o Claudião... Vai no golpe triplo! Aí! Nossa! Mas estão com muita vida, hein? Nossa! Limite! Vai! Sem dó! Vai então! Ah! Que delícia! Mesmo assim? Precisa... Melhorar um pouco ainda, hein? Esparo focado... Aqui! Claudio! Não! Preciso mudar pra Tifa pra usar isso aqui! Valentia, cara! Vamos no... No vai redorar! Deixa eu mudar pra Tifa! Não! Tô com o Claudio! Vai, Tifa! Tifa! Vamos usar o poder mensurável dela... Pra conseguir dar um... Agora... Tifa... Precisa... Recuperar um pouco a vida... E... O Claudio vai usar uma magia no Barret... Vai curar um pouquinho lá! Tifa! Ainda não tira! Tifa! Tá! Ela está doida! Vá! Vá! Não! 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 valeu tifa nossa é que não tem um banquinho para a gente sentar e recuperar tudo né está tendo que usar muita coisa é clodião vamos sair tem na rapaz até que tá de boa né ativa só precisa aumentar um pouco de vida que ela tá e fraquinha nesse quesito tem nada pra cá então a gente vai pra 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 cá não a gente chegou daqui né eu nem tinha visto essa escadinha cara foi no mapa mesmo aô desceu bonitão legal cara esse negócio azuzão assim colete a prova de balas opa vamos ver aí equipamentos colete a prova de balas isso vai diminuir um pouquinho só o ataque mas melhor a defesa e melhora a vitalidade tá se for no barrage ele é causa a mesma coisa cara eu acho que o barrage está muito está com uma defesa muito fraca vou deixar um pouquinho com ele qualquer coisa se sentir que precisa ser em outro a gente muda olha que lindo isso aqui cara a que da hora vai vai ter uma super treta aqui né e e aí galera chegando aqui para explodir mais um reator maco vou ficando por aqui já deu 50 minutos de episódio espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de final 27 remake tô adorando fazer essa série espero que vocês também estejam curtindo de maratonar não esquece de clicar aqui no link da vaquinha e se você quiser doar vai ajudar o canal e vai te dar uma chance de ganhar cinco mil reais lives na roxinha de ter se quinta a partir das três horas aqui no youtube a partir das três horas também de sexta e sábado e temos temos aí agora for retchan em clank tem com crudinho e tem bastante coisa bem legal aí para você assistir no canal beleza galera muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo e aí